O mesmo colecionador que comprou uma Dragon Lore que tinha 3 Titans e finalizou o craft aplicando o quarto Titan no estoque da arma, adesivo que ele comprou por aproximadamente 50 mil dólares, em pouco tempo ele já tá de volta e com outro craft. Ele comprou mais 2 Titans cada um também por 50 mil dólares e resolveu aplicar na skin que ele tinha recentemente comprado junto com a Dragon Lore que foi essa AK661 com já 2 Titans, detalhe essa AK661 é Stash Track o que faz ela valer muito mais. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, agora temos o K-Drop, boa, K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Por apenas alguns dias de diferença entre o craft da Dragon Lore e o craft da 661, e agora ele tem uma das skins mais cobiçadas no mercado de skins de CSGO atualmente, que é a Blue Jam Top 1 com 4 Titans colado nela. Essa skin é bem rarinha quando a gente procura ela por Stash Track com 4 Titans, uma delas tá banida, o que significa que existiam 3 e esse cara acabou de craftar a quarta. E essa AK dentro do jogo é muito insana, de verdade, é uma combinação muito louca aqui, o pattern Top 1 de Blue Jams com 4 Titans aplicados e ainda o contador de kills na Stash Track que faz a skin ter realmente um ar assim de uma skin mais high tier, mais superior. Cara, eu tô achando muita loucura o que esse colecionador tá fazendo. Não foram os primeiros crafts dele no CSGO, mas em uma semana ele aplicou 1 Titan na Dragon Lore e mais 2 Titans na 661, o que seria um total de 150 mil dólares em adesivos. Além da grana que ele teve que gastar pra comprar as skins, né? Realmente valeu muito a pena ele transformar essa 661 assim com 2 Titans, não ficou tão massa. E o fato dele ter raspado também esse adesivo baratinho da Dragon Lore, transformando ela aí num craft completo, isso tudo me indica que ele tá pensando em deletar o máximo de Titans possíveis. Já que a maioria das skins que ele tem no inventário dele possuem Titans aplicados e também high by powers, então ele quer muito que o valor desse adesivo suba. E também porque ele tem aqui 4 Titans não aplicados no inventário dele, ou seja, ele tá muito insano nesse momento fazendo aí os crafts e o preço desse adesivo já subiu um pouco desde que ele comprou aqui esse set de 4 Titans. Se continuar nesse ritmo, eu estimo que o Titan vai custar 100 mil dólares até o final desse ano. Realmente eu acho muito possível que esse adesivo dobre de valor. E vendo que eles estão aí aplicando esses adesivos sem dó nem piedade, eu acho que realmente não vai parar por aqui não. Os crafts vão continuar acontecendo, principalmente nessas skins high tier que já possuem alguns adesivos, porque realmente vale a pena. O cara praticamente não vai perder dinheiro se ele quiser vender essa skin agora.